Bem diferente do auge da pandemia, os pontos de testagem rápida para a Covid-19 montados pela Prefeitura de Goiânia agora vivem assim praticamente vazios. Nesse aqui, no estacionamento do Parque Mutirama, os funcionários fazem por dia cerca de 150 testes. No começo do ano passado, eram 1.500. Na Praça do Violeiro, no setor Urias Magalhães, o movimento também tem sido tranquilo. Poucas pessoas procuram serviço. No Cepal do Setor Sul, são feitos, em média, 150 testes por dia. Apesar da baixa, a Secretaria Municipal de Saúde diz que houve um aumento com relação a dezembro. Nós observamos já no final de dezembro e no início de janeiro um aumento da procura nas testagens ampliadas nos seis pontos da capital. Houve um aumento também em relação à positividade, ou seja, as pessoas que procuravam esses postos para se testar, até cerca de 19% tinham o seu resultado positivo. O aumento nos casos agora em janeiro pode estar relacionado às festas de fim de ano. A Covid ainda é um problema de saúde pública, ainda afeta milhares de pessoas e muitas pessoas podem desenvolver a doença de forma grave. Dos quatro pontos de testagem em Goiânia, o índice de testes positivos está em 17%. No mês passado, era 15,1%. De janeiro a dezembro de 2023, Goiás registrou mais de 111 mil casos confirmados da Covid-19 e 454 pessoas morreram por causa da doença. Entre as cidades com mais casos confirmados, Goiânia lidera a lista com 27,42%. Mais de 30 mil pessoas foram contaminadas pela Covid no ano passado na capital. Aparecida aparece em segundo lugar com quase 8 mil casos e Senador Canedo em terceiro com mais de 2 mil casos. A baixa procura nos pontos de testagem e também o número baixo de internações é o reflexo da vacinação em massa que aconteceu em todo o Brasil. A vacinação fez com que a doença ficasse controlada, mas ela não foi embora. O que muitas pessoas acreditam hoje em dia é que a Covid deixou de existir, quando na verdade ela continua aí. E se torna cada dia mais um perigo, principalmente para as pessoas que têm problemas de saúde. Esse vírus tem a característica de acometer algumas pessoas, alguns públicos-alvos de forma mais grave e às vezes até levar ao óbito. Então, nesse ano ainda não observamos o aumento do número de internações, mas sim tivemos internações e também tivemos óbitos registrados. Então, ainda é um vírus que a gente precisa estar vigilante e precisa continuar nas ações de controle. E sim, a principal medida é a vacinação.